Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano e essa é a nossa terceira aula do terceiro trimestre. Na aula de hoje veremos sobre as atividades criatórias, a criação bovina e criação ovina, criação suína e criação caprina, criação de aquinos, asininos e moares, avicultura e outras atividades criatórias. Bom, a atividade de criação e de reprodução de animais com fins econômicos é chamada de pecuária. Os animais criados e reproduzidos pela pecuária formam um conjunto chamado gado, ou seja, um conjunto de bois e vacas que são cuidados, que são criados para a produção de carne e leite, para a produção de fins econômicos, ele é chamado de pecuária. E a criação intensiva, o gado é criado em estábulos ou em confinamento, preso, com grande investimento de tecnologia e métodos modernos de manejo. E na criação extensiva, geralmente são produtores independentes que criam os gados solto, que pode ser que eles venham para fins econômicos, mas também que possa ser para fins pessoais, a produção de carne e leite, no caso. E a criação bovina? A criação bovina extensiva é o gado solto nas pastagens, justamente como eu acabei de falar, e são feitas a criação de novilhos, machos e fêmeas, e engorda de bois para corte, para produção de carnes. Pode ser com fins econômicos ou apenas para fins pessoais. Esse tipo de criação bovina é muito comum nos ranchos das pradarias nos Estados Unidos e nos pampas da Argentina, Uruguai e no sul do Brasil. Na criação bovina intensiva, em que o gado é confinado em estábulos, vacas são criadas para ordenha, produção de leite. Criação bovina e ovina. Nos países mais desenvolvidos, mais especializados nessa criação, como Suíça e Holanda, a produção de leite de uma vaca é elevada, entre 40 a 50 litros por dia, justamente porque nesse país há um incentivo de uso de tecnologia na pecuária. Há um incentivo de... o gado é criado com veterinários, com a ração nutritiva, então produz mais leite, onde a produção, tanto da carne quanto do leite, é de uma qualidade melhor. E nesse tipo de criação, com ração complementar, recursos zootécnicos e cuidados veterinários, é feita também a seleção de raças e touros. Às vezes, se faz também engorda de bois para o corte. A criação bovina intensiva é para a produção de lã. Geralmente, nessa criação bovina intensiva, é apenas de lã para produzir roupas. E os maiores produtores mundiais de lã são Austrália, Rússia e Nova Zelândia. A criação extensiva é para o corte e produção da carne. Ao contrário da intensiva, a extensiva da criação bovina é para o corte da carne, para a produção alimentar, já que na intensiva, é para a produção de roupas com a lã. Criação suína. O gado suíno também pode ser criado de maneira extensiva ou intensiva. A criação extensiva de suínos, sem grandes cuidados técnicos, é comum para a produção de banho e de carnes para consumo do produtor. Ou seja, geralmente é quando o produtor é independente. Já na criação suína intensiva, geralmente é por criação de grandes fábricas que têm todo um cuidado de higiene e do alimento do animal. Os maiores rebanhos de suínos do globo são encontrados na China, na Rússia, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Já a criação caprina. A criação caprina extensiva é muito praticada nas regiões de climas áridos ou semiáridos e onde o relevo é acidentado, destina-se à produção de carnes. Geralmente na criação caprina, em regiões semiáridas, porque é mais vantajoso esses animais na região semiárida, porque ele tem mais capacidade de se locomover nessas regiões do que, por exemplo, as vacas. A intensiva ou estabulada é destinada à criação de cabras para a produção de leite e de cabritos para fornecimento de peles e carnes. Maiores rebanhos de caprinos do globo são encontrados na Índia e na China, ou seja, lá na Ásia. E na criação de equinos. A criação equina é extensiva quando os cavalos e as éguas são destinadas à montaria ou ao corte para a produção de carne. Aqui no Brasil nós não temos a cultura de comer carne de cavalo, porém, em alguns países, como na Europa, é comum. E nessa criação extensiva, há a possibilidade de montaria e tanto para a produção de carne. Devido à grande agilidade desses animais, a criação equina intensiva ou estabulada seleciona ou prepara os animais para esportes, como esportes que você pode ver nas Olimpíadas. E a criação azinina é extensiva quando os animais, jumentos ou jegues, são destinados ao uso na atração animal ou ao corte. É intensiva quando destinada a criar e selecionar reprodutores. Os moares são burros e as mulas ou bestas. Esses animais são descendentes do cruzamento entre equinos e azininos, ou seja, entre cavalos e jumentos. São, e daí vem os burros. Bom, a avicultura é a criação de aves para corte e produção de ovos. Galinhas e frangos, patos, marrecos e gansos, perus e codornas são aves criadas em quase todos os quintais nas zonas rurais. Mas o rebanho mais numeroso é, sem dúvida, os galináceos, que são os frangos e as galinhas, que têm a produção, geralmente, em quase todos os países do mundo, a produção para a carne, dos frangos, das galinhas e para os ovos. A criação galinácea extensiva é aquela destinada principalmente ao corte. É intensiva nas granjas quando é destinada à produção de ovos e de carne. extensiva quando é só para o abate e intensiva quando é para os ovos e para a carne, para o abate também. E há outras atividades criatórias, como apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel. Piscicultura, a criação de peixes, seja para paisagismo, decoração de casas. E a sericultura, a criação de bichos da seda para a produção da seda para roupas. Para a confecção de roupas, no caso. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido. E até a próxima!